Acabamos de gravar agora mais um programa da Rádio Esbote, junto com os futuros presidentes Adalberto Visco, Jorge Santos Silva e João Matheus Guimarães. Discutimos o presente, tudo o que aprendemos no presente, o passado, o futuro da Esbote. Então ouça este episódio da Rádio Esbote. É muito interessante para você se atualizar.